Servidores da educação de Paranaíba anunciam greve a partir da próxima segunda-feira. A reivindicação é pelo aumento de 33,33% sobre os salários, seguindo o piso salarial da categoria. Olá, bom dia Israel, bom dia a você também que acompanha o TVC Agora e os profissionais da Rede Municipal de Educação de Paranaíba, professores e também do setor administrativo anunciaram uma greve que começa a partir da próxima segunda-feira. Os profissionais da educação aqui do município reivindicam um incremento na ordem de 33% nos salários após aumento do piso salarial da categoria, anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro. Segundo informações do Sindes para o Sindicato dos Servidores, não há aumento real no vencimento dos profissionais desde 2012. No início do mês, o prefeito de Paranaíba, Michael Queiroz, se reuniu com os representantes do Sindespar e professores representantes da classe para tratar sobre o reajuste salarial. Foram apresentados ao presidente do Sindespar, o José Barbosa, o Barbosinha e também demais presentes, os números do Fundeb e demais recursos destinados à educação, bem como colocaram a Secretaria de Finanças à disposição para posteriores esclarecimentos acerca dos gastos destes recursos. Nesta reunião, o prefeito havia ressaltado que o objetivo da gestão é dar condições de infraestrutura digna para todas as unidades escolares e também, ao mesmo tempo, valorizar todos os servidores. Na ocasião, ele também elogiou o trabalho do sindicato em defesa dos professores, mas ponderou que é preciso olhar por todos os servidores públicos municipais e, principalmente, focar na qualidade de ensino para os alunos da rede municipal de ensino.